Nossa, deu dois tiros de ligo aqui. Linda, o cara até vazou, véi. Ô, meu Deus, não entendo. Os caras veem que vai perder e vaza, véi. 6x0, hein? Meu Deus. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Vou pegar um C4 aqui. E aí, o Licini ganhou a arminha de água. E aí, Licini? Agora vai manhar aqui, ó. Vai manhar uma videogame. Boa. Jogou muito. Tipo, boa, boa, boa. Você faz o Gareth? Uhum. Você que vendeu? Não, foi meu amigo que venceu. Ainda não tem. Deixa eu comprar muito você, hein? Sou muito bom no jogo. Meu amigo ri. O nome dele é Felipe. O que é esses caras? O que é esses caras? E aí, perto. Rapaz. Será que errei a de você? Deve ter visto. Acho que ele... Mas não deu tempo dele reagir, ó. Mas ele tava olhando pra mim. Aí, ele tava sniper também. Por isso que tá amigo, né? É Vou fazer o mesmo esquema que eu tô fazendo toda vez Pega o C4, subo Pega o A12 Nossa senhora, o cara tá em cima O cara tava do meu lado Meu Deus do céu O cara vai Ele tá em cima, eu acho, ainda Pode ser que esteja mesmo Cuidado com o sprint, se você for sprintar Depois fica difícil pra você puxar a mira Peraí, já foi o foco feito Nossa, tô ouvindo um passo, mas não sei onde ele tá Aí, aí Nossa, que bala Meu Deus do céu 3x0 Você tá doido Vê Sniper de novo, hein Eu vou correr aqui M14 Boa, tá em cima Tá embaixo Tá aí, tá aí, dei o hit nele Boa 4x0, tá da hora M3 Bora, vou pegar M14 também Ah, ele fala por aqui Cadê? Ah, ele matou no soco Nossa Meu Deus Deixa eu ver Caraca, viado, olha Quase que eu fugi, mas não Não deu Quais você entrou no head glitch ali Queria fazer um 6x0, velho Na próxima nós faz Vamos Boa Tá em 5 Boa Aí sim Essa arma é muito boa Essa arma é boa Um aqui Match point Podia vir uma zyperzinha, né Agora virou weird É, veio o quê? Veio duas vezes, né Talvez mudou Veio uma claimorzinha aqui Veio mesmo Agora virou weird Um aqui Um aqui Nossa senhora Meu Deus Essa touzinha é muito boa Tá, vó Um aqui E o outro lá Nossa, ele disse que ele dá dois tiros ainda Pois é Se tivesse mirado, acho que tinha sido uma Foi massa essa partida Gostei Pode pegar lá embaixo Vou pegar Vou pegar Pode 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 Doze Mas não consegui pegar Mas por quê? Tem faquinha Tem faquinha Tem mesmo Peguei um aqui Troquei Ixi Troquei Nossa, tomei uma faca de armeço Atrás, atrás Aí, aí, aí Tomei uma faquinha Olha, ele tava ali querendo ir na faquinha mesmo Tava, eu acho Pode pegar de novo A faquinha tava ali no chão O cara tá aqui em cima, ó Cadê? Toma, safado Eu vacilei Você matou na faquinha? Foi Nossa, você pulou Lá, acertou no rio aí Faquinha é fatal, né? Acertou no pé, marro É, ué Vou nem pegar a pistola, não Vou descer, vou pegar a faquinha aqui Tem um que tá aí, tá aí, tem barra Cadê? Tá aí em cima Tá aí em cima Tá, tá com um hit Deu um tiro de doze nele Quero tá na brisa Esperando se aparecer Eu tava sem faquinha agora Pra me jogar nele Dá pra me matar lá Ele tava mostrando Ai, ai Ah Eu joguei faquinha ali No apavoramento ali Eu joguei ela no chão Nossa, agora vem a Deagle Deve ter trocado a faca também Nossa, errei, mano Errei, mano Ô, boss Tá com hit Tá com hit Tá com hit mark Ó, vou trollar ele Cadê? Cadê ele, inclusive? Ah lá Ué Caraca, mano Aquela primeira bala era pra ter matado, véi Então A primeira, né? A segunda ali Eu tirei na parede Eu pensei que ele tava Ele tava vendo Mas não tava Mudada a posição dele De lugar Ó, vê a arma Espero que esses caras não quitem, véi Eu espero que esses caras não quitem, véi É a arma monstra aí que você gosta Só um Nossa, tomei tiro Tá foda esse aqui Matou? Tá embaixo, tá embaixo Não, não acertou um tiro Tá aí, tá aí Subiu Não, não É, isso Boa, boa Nossa, boa, boa, boa Mentira Foi mentira porque O primeiro tiro ali Era pra ter morrido Tinha para ir sem levar dano Assim, ó Esse cara aí ou não? Não, eu não acertei ele não Ah, tá Aí tava com 100 de vida, então Foi demais Match point Vou de novo, Didi Pegar essa pistola aqui Pistola no final do mapa Um foi? Os dois O outro também Nossa, deu dois Um tiro de Diego aqui Linda Linda O cara até vazou Oh, meu Deus Não entendo Os cara vê que vai perder E vaza 6x0 Meu Deus Essa foi boa Mais um do mapa Mais um tempo Tchau 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 Tchau